Música Antes do jogo, Alex Oliveira reencontra ex-companheiros. Muito amigo, joguei lá em 2001, fui campeão, então as amizades continuam, né? Alex Oliveira era um dos cinco reservas do Fluminense neste jogo contra o Bahia. E o ídolo que os tricolores procuravam em campo estava aqui do lado de fora. A responsabilidade da camisa 11 parece pesar para o jovem Marcelo, de 20 anos. Naquelas chances em que o titular não costuma falhar, Marcelo ficou devendo. E aí, tá gostando, Romário? Sorte que ainda tem Carlos Alberto, de falta, de cabeça. O Bahia também sofre. Nonato, sozinho, desperdiça praticamente a única chance do time. Eu recebi muito pouca bola, recebi uma bola só. E é muito pouco com o atacante, né? E com o time como o Bahia. Quem espera sempre alcança. Está no hino do Fluminense. Está no pênalti de Ascioli em Tiui, que acaba de entrar. Ascioli ainda é expulso. Carlos Alberto cobra e faz o domingo de Romário e do torcedor não serem vão. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? Mas com muito trabalho, muita confiança, a gente conseguiu conquistar esses três pontos aqui com muita dificuldade.